Vamos falar agora do sistema de energia em Cuba, porque se o apagão em parte da cidade de São Paulo já deu muita dor de cabeça, imaginem lá em Cuba, onde os blackouts estão acontecendo já há alguns dias. Meus amigos, se esse era o debate, eu quero a opinião do Guilherme Mendes. O problema era a privatização, Guilherme Mendes. E lá em Cuba, será que é privatizado também? Será que é uma empresa norte-americana que está explorando a energia lá dos cubanos ou não? Eu falava que o Acácio lembrou muito bem. A questão, muitas vezes, não é se é público ou é privado, é se é competente ou não. Ele até lembrou que, no caso americano, a luz foi restabelecida após a passagem do furacão por uma empresa estatal. Uma não. Diversas, diversas empresas. Então, a questão toda aí é a competência. O problema é que se colou o rótulo de que se é estatal, é incompetente. Isso não é em absoluta verdade. Da mesma maneira como se é privado, é econômico, é competente, é lícito, é honesto. E também não é verdade. Nós estamos vendo o que está acontecendo aqui. É claro que o modelo cubano, num parque energético totalmente ultrapassado, muito também fruto dos embargos que o país sofreu durante décadas, hoje está cobrando o preço da inoperância do governo ou da impossibilidade de melhor trabalhar o seu setor energético. Hoje, o consumo de energia per capita no mundo é algo que vem crescendo assustadoramente. E, muitas vezes, se os países não fizerem o investimento proporcional, você tem, sim, um colapso energético. Isso acontece não só em Cuba, como em muitos países aqui da América Latina, que deixaram de investir nos seus parques de produção e, sobretudo, de distribuição de energia. É uma situação muito triste, é uma situação caótica. O povo acaba sofrendo muito com isso. E, além dessa questão, o que, para mim, me soa pior nessa história é que o Brasil tem uma capacidade de produção muito acima da média mundial. O problema todo está na distribuição e em fazer essa energia chegar. Outro dia, vendo uma matéria, se colocou essa questão de como o Brasil poderia armazenar um sistema de utilização de baterias para guardar um pouco de toda a energia que ele produz e que não é utilizada, muitas vezes, por conta de picos e tudo mais. Ou seja, o Brasil produz muito mais do que consome e, hoje, a gente tem, só na cidade de São Paulo, a maior capital do Brasil, 23 mil instalações que, sei lá, certamente são mais de 100 mil pessoas. Certamente são mais de 100 mil pessoas. Se você pegar uma média de quatro pessoas por relógio, nós passamos de 100 mil pessoas no escuro. Gente sem poder guardar comida, gente precisando de equipamentos para respirar. É uma tragédia, não é uma tragédia. Eu quero muito a opinião do Jesualdo Almeida, que já esteve em Cuba. Inclusive, já ouvi várias histórias dessas viagens, dessa viagem de Jesualdo Almeida e seus amigos para Cuba. Porque a situação pode se agravar lá, Jesualdo, a previsão da chegada de um furacão. E aí, você citou os Estados Unidos, que se recuperou rapidamente de um furacão em relação à energia. Lá, eu acredito que eles não vão ter a mesma agilidade, a mesma estrutura, caso isso venha a acontecer. É, de fato, eu estive em Cuba, num congresso internacional de direito de família. Fui até fazer uma exposição lá e acompanhei, conheci Cuba presencialmente. E isso, há 20 anos atrás, já era bastante defasado tudo que a gente via lá. Imagino, 20 anos depois, o quão pior não está. Mas também comungo de muita coisa que o Guizão disse. Lá existe o embargo econômico, o governo cubano, por si só, não tem condição de gerar toda a demanda da população. E o governo também é responsável por não abrir o mercado para empresas estrangeiras. Sobre aquele argumento de que o Estado deve monopolizar tudo e prestar todo tipo de serviço. Parece que, pelo que a gente vê pela imagem, esse apagão se deve ao furacão. E aí, a gente terá também essas duas distinções. O que é a resposta de um Estado rico? Esse aí é o furacão que pode chegar lá, está chegando, inclusive. Mas o apagão já tem e que pode ser agravado, pode piorar. As pessoas estão já há três dias no escuro em Cuba. De verdade, me perdoem aqueles que comungam com o Estado cubano, mas de verdade não é o modelo que deu certo, não é o modelo que dá certo, mas também muito se deve aos embargos econômicos que ali foram trazidos, principalmente pelos Estados Unidos. Mas eu quero colocar um tema para chamar a reflexão e fazer no coro o que o Gui disse. Talvez, daqui a uns anos, nós estejamos aqui discutindo a questão da Sabesp. A Sabesp hoje, ela atende no Estado de São Paulo mais ou menos 300 cidades, das quais somente 11 são superavitárias. 11 cidades das 300 atendidas são superavitárias. Imagine isso, e eu digo isso porque eu acompanhei de perto pela OAB a privatização da Sabesp, inclusive com debates. Mas ela no todo é superavitária, não é? Sim, no todo. Mas agora imagine São Paulo, Guarulhos, Osasco e mais umas oito cidades. Todo o interior é deficitário. Agora imagine isso na mão da iniciativa privada. Ela vai investir onde não gera lucro. Qual é o tipo de serviço que será prestado nessas cidades que gera um débito para a Sabesp, se é que ela continuará prestando? Logo, logo, vamos estar discutindo isso aqui. Já que vocês tocaram um assunto aí sobre o déficit ou não da Sabesp, muito rapidamente para a gente ficar no tema aqui. Mas será que isso na mão da iniciativa privada não vai incomodar um pouco mais esse déficit? De modo que a nova gestão vá procurar, portanto, gerar o lucro em vez de ficar no déficit em muitas dessas cidades? Porque se esse é o objetivo, poderia começar a partir do corte de desperdício, que é de 40% hoje da água. Enquanto está na conta do Estado, que não é o meu bolso diretamente, apesar de ser o meu bolso indiretamente, beleza. Mas na hora que estiver na conta do CNPJ, na conta de alguém que está buscando o lucro, será que as pessoas não vão se empenhar um pouco mais para resolver esse déficit transformando em superávit de alguma coisa? Olha, veja, em primeiro lugar, a Sabesp já busca o lucro. Ela tem ações cotadas, inclusive, em Nova Iorque. Ela já sabe que ela tem que estar nesse jogo de mercado. Agora, é importante lembrar que a Sabesp estatal é muito ruim. A Sabesp estatal é aquela que todas as noites corta a água, todas as noites, das periferias das cidades grandes. Todas as noites. Imagina que é todas as noites você ficar sem água por vontade da empresa? É a mesma empresa que diz oficialmente que coleta mais de 90% do esgoto da cidade de São Paulo. E é a mesma empresa que diz que trata dois terços do esgoto da cidade. Ou seja, ela assume, ela confessa que é a maior poluidora, talvez, do Brasil. Então, não dá para dizer que seja isso. E tem ainda uma diferença. Essa Sabesp estatal, que foi privatizada, ela tem que fazer seus contratos com as prefeituras. Então, cada prefeitura terá a alternativa de rescindir o contrato se piorar a qualidade do serviço. Inclusive, não vai ter opção de fazer uma outra contratação. Uma empresa, uma cidade pequena, não tem condição de gerir o seu próprio DAE. Você quer ver um exemplo prático? Uma cidade de 150 mil habitantes. Você quer ver um exemplo prático? Prático, 2012 foi o ano que faltou água adoidado na grandissíssima São Paulo. Todo o estado de São Paulo, praticamente, faltou muita água. Jundiaí, entre Campinas, que faltou água, Itu, que faltou água, São Paulo, que faltou água, todas as cidades que faltou água, Jundiaí não teve problema. Porque lá tem uma empresa, é município. Mas é o tamanho de Jundiaí. Mas não é uma empresa, mas é Itu é muito menor e falta água todos os anos. Ô, Diogo, mas ele está falando de Moragaba, que tem 3 mil habitantes. Falei de Jundiaí, falei de Jundiaí. E eu estou falando dessas cidades pequenas que não tem condição de investir. Claro que tem. A minha querida Cristais Paulista tem 8 mil habitantes. Tem um tratamento de esgoto perfeito, não falta água em nenhuma casa. Jamais. Como é o nome da cidade? Cristais Paulista. Conhece Franca? Sim. Franca pertence a grande Cristais Paulista, para você ter uma ideia de onde fica. Mas é um subúrbio, é um bairro dormitório de Cristais Paulista. O ponto, Diogo, é exatamente esse. O serviço perfeito prestado em Cristais Paulista é custeado com o superávit da Sabesp em São Paulo. Não, não, é tratamento próprio. Não, não existe mais. Depois da Constituição, todos os pequenos, os daês, foram fechados. O próprio daê é do Estado. É tratamento próprio? Não existe. Claro que existe. Jundiaí também tem a empresa própria. Prudente tem, mas é grande. Tem, vai lá ver. Nós vamos, essa semana, mandar uma equipe de reportagem para Cristais Paulistas, para averiguar essa informação. Esse serviço é prestado pela Sabesp. Nós vamos investigar se é ou não é. Essa semana nós vamos mandar uma equipe. Uma foto da casa onde o jogo nasceu. E o ponto é que ela é superavitária, a Sabesp. Esse é o grande ponto. E esse modelo de privatização não é necessariamente uma privatização. Como foi colocado, você passa do monopólio público para o monopólio privado, cujo interesse não é necessariamente o mesmo. Eu me oponho à privatização da Sabesp nesse sentido, que é trocar um monopólio pelo outro ainda mais nesse capitalismo atual, em que público e privado são altamente confusos. Em vez de que uma pessoa sai de um grande player privado e vai para um conselho público e vice-versa, fica operando nos dois, fechando contrato. Então é muito misturado. O termo privatização fica muito genérico. E também no caso da água, numa escala maior, é uma arma de guerra também. É uma arma de guerra. Olha só que checagem rápida do Diego Castro, nosso diretor. Já checou, o serviço é municipal, lá em Cristais Paulistas. Mas, Diego, eu acabei de levantar o primeiro documento que eu joguei aqui. Sabesp e Cristais Paulistas, parece um convênio, a Sabesp repassando dinheiro para a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, que faz a gestão do contrato com a Sabesp, tá? Não tem uma empresa constituída. E a gente sempre ouve que o Brasil é riquíssimo em energia, em água, mas a gente vê que na hora H, como a gente está atrasado, a questão do furacão, acho que é a mais simbólica, né? Um furacão passa e a gente fica com mais residência sem energia em São Paulo do que onde teve o furacão. E olha só, outro assunto que o Jesualdo trouxe aqui foi a questão de que, talvez, seja assim pelas sanções aplicadas pelos Estados Unidos, né? O Guilherme tinha falado e depois o Jesualdo reforçou essa afirmação. Não é exclusivo, não. É muito da incompetência do próprio governo, do modelo de governo que não funciona. Com, inclusive, essa questão. Com o agravante dessa questão. E aí a gente se lembra que lá em Cuba a energia é de termoelétrica e aí falta combustível. E por que não tem combustível? Porque tem a sanção também. Ou seja, o governo... Não, tem sanção, tem petróleo na Venezuela. Tem sanção na Venezuela. Tem a falta de dinheiro, isso sim. Então não tem a ver com falta de combustível, é isso que você está falando? Não, tem a ver. A falta de combustível é por falta de dinheiro. Porque é um país que não deixa as pessoas fazerem nada. É um país que quer controlar tudo, aí fica impossível. Inclusive só para terminar... Mas o modelo socialista é para ninguém ser pobre e para todo mundo ter a mesma... É para todo mundo ser pobre. Lá igualou todo mundo, na pobreza. Isso que falam do capitalismo de compadril, de quando a empresa privada se une ao Estado, isso é socialismo. Vale lembrar que a União Soviética sempre teve suas empresas privadas. Grandes empresas privadas, sempre protegidas pelo monopólio. Esse é o pior dos modelos que a gente pode ter. A Gazprom agora, né? Quando privatizou, vem para o crime organizado, como é a Gazprom e tantas outras. O Acácio pediu e depois vai falar o Guilherme Mendes. Só Cristais Paulistas, eu achei aqui um estudo Água e Saneamento, que foi feito para a privatização da Sabesp. Primeiro, a Câmara votou a privatização da Sabesp, então tinha concessão. Em segundo lugar, 73% do município é atendido com abastecimento de água, enquanto a média do Estado é de 95%. E 73% da população é atendida por esgoto, enquanto a média do Estado é de 90%. Então é Sabesp e... Mas é lógico, tem a população rural. É uma cidade agrícola que tem a população rural. Eu estou dizendo a população que vive na cidade. Urbana, é que... 75% ou 73% do município. A gente tem o Luz Data, o Data Luz, mas a gente tem o Acácio Data também. Exatamente. O I que a Cássio pede. O I que a Cássio pede, isso mesmo. Será que a gente está defendendo concorrência? Temos uma concorrência, hein, ô Diogo da Luz, para você. Data Luz e a Cássio pede. É isso, a Cássio pede. Exatamente, meus amigos. Nós vamos montar um podcast, Data Luz e a Cássio pede. O que é falando em podcast? Diogão, faz o convite aí do seu podcast, que é o Papo de Tiozão, não é isso? Pois é, agora é de segunda a sexta, sempre às 19 horas, um papo reto e objetivo. Papo de Tiozão. Papo de Tiozão com o Diogo da Luz, um papo bem legal para você acompanhar. Fala, Guilherme Mendes. A gente estava discutindo aqui o modelo, e um outro ponto muito central nesse debate é a questão da fiscalização. Não só no Brasil... Agora mudou de novo a sua câmera, Guilherme. Mudou, agora eu estou em qual? Vamos lá, na seis. Não só no Brasil, mas no mundo todo... Privatizaram o sistema, está meio confuso. É, privatizaram o sistema, aqui as câmeras se perderam. Mas o que eu ia dizer, além da... não só no Brasil, mas no mundo todo, há casos em que as agências reguladoras, as agências fiscalizadoras, para você que está em casa entendendo de uma forma muito simples, muitas vezes são cooptadas. Exatamente o que o João vinha falando. A mistura entre um ente que era dirigente público estatal, depois passa para ser contratado pela iniciativa privada e depois sai dali e vai para a agência. É necessário melhorar a governança desses organismos. São organismos ainda muito obscuros, muitas vezes em que seus dirigentes não cumprem quarentena, as relações com os seus antigos empregadores são muitas vezes também conflitantes. E aí acaba acontecendo isso. A gente hoje está cobrando muito a ANEL, o porquê que ela não operou, porquê que ela não multou, porquê que ela não, de uma certa maneira, impingiu algum tipo de sanção a ANEL e deixou a situação chegar nesse ponto. Mas isso vale para outras agências. Se a gente vai continuar apostando nesse modelo de concessão do monopólio estatal para o monopólio privado, é necessário reformar também a modelagem das agências reguladoras. Isso tanto serve no Estado de São Paulo quanto as federais.